Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu tô num espaço muito fera aqui, que é o espaço da arte só, que era um campinho só, site muito fera que tem aqui na minha cidade, cidade de Piuí. Aí quem quiser depois bater uma bolinha aqui, eu vou deixar aqui na descrição o endereço aí, beleza? Fechou? Hoje a gente vai tá fazendo um drible aqui muito fera, tenho certeza que vocês vão gostar demais, cara. Top pra caramba! Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, beleza? Fechou? Bora lá pro tutorial então, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Como que funciona esse drible aqui? Muito massa, são três passos. A gente vai fazer uma conjugação de dribles aqui, que seria uma pedalada pra dentro, uma pedalada pra fora e depois a gente emenda com um salto, dando um toque, fazendo um quadradinho que a gente já fez no vídeo já, em outros vídeos anteriores. Então, ó, vamos contar os passos. Seria o primeiro passo, seria, ó, um, dá essa pedalada com a perna direita pra frente, ó, na frente da bola. Um, dois, eu já volto com a mesma perna. Então eu faço um, dois, certo? Simplesinho, ó. Um, dois. Na hora que eu volto, que eu tô aqui, ó, eu voltei, ó, fiz o dois, eu já dou um salto tocando com a perna esquerda na bola. E aí finalizo o drible pra poder passar do adversário. Então seria basicamente isso aqui, ó. Tô indo, ó, um, dois, e aí dou o corte pro lado. Vou repetir aqui, vamos lá. Então seria aqui, ó. Tô indo com a bola, faço um, dois, e aí corto e saio pelo lado pra poder fugir do adversário e ir embora, tá certo? Deixa eu fazer em velocidade pra vocês entenderem. Ó, vamos lá. Tô indo mais rápido, eu faço um, dois, dou o corte, e aí vou embora pra poder passar do adversário, ou às vezes colocar, enfiar uma bola pro colega, ou às vezes até finalizar no gol, fazer no gol, beleza? Mas vamos fazer uns exemplos aqui. Fica ligado aí pra vocês verem como é que é. Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu Duduzão, obrigado pela força aí, galera treina bastante, esse drible é muito fera, tenho certeza que vocês vão arrebentar, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui!